O Humberto sempre fala dos parques aqui do Japão, né? Ele fica admirado com os parques E não é pra menos, né? Aqui, ó Aqui era a irrigação automática ligada ali, ó Desplantaram as florzinhas ali Fica bonitinho esse parque Esse parque aqui é aqui em Kani Chama Yasuragi no Mori E ele tem um laguinho aqui logo na entrada Eu tava ouvindo os barulhos Acho que é peixe que tá pulando aqui na água Aqui, não dá pra ver, né? Tem pato aqui também nesse laguinho Só que com o calor, eles estão todos na sombra Não sei se dá pra vocês verem ali, ó Tá vendo? Tá debaixo da água ali o patinho Tem vários Ele tá tudo ali, ó Naquela ilhazinha Aqui uma vez eu já Passei por essa trilha, né? Eu não vou de novo aqui Porque eu já passei, ó Seguindo aqui vai ter uma trilha Vai passar por cima dessa montanha aqui E vai até o outro lado lá Tem uma outra saída, o parque Do outro lado do parque lá Só que aí, ó O que tem aqui, ó Aviso aí De que tem cobras, né? E javali E javali E como eu nunca tinha visto um javali Assim, naquela época Passei aqui e ainda não tinha tanto receio Agora, uma vez eu tava voltando da fábrica E vi um javali Lá na pista, né? É grandão, meu Apareceu um bicho Desceu e não tem como você escapar, não Ainda mais que Dizem que ele é bem agressivo, né? Então Como hoje o parque Tá bem deserto, né? É dia de semana Hoje é sexta-feira Então Nem vou Me arriscar Passar Por ali Né? Que é capaz que os bichinhos Estão Mais à vontade Ali, né? Eu queria ver se pegava Algum peixe aqui Mas não dá, não Na verdade Aqui Acho que era uma queda d'água Que vinha lá de cima, né? Mas não tem mais É uma pena Devia ser bonito, né? Eu vou aproveitar Pra responder a pergunta Aí Do modo Nihon Ele falou aí Que tem uma certa curiosidade Com relação A CNH Aqui no Japão Ó Tem gente fazendo manutenção Aqui no parque Tá vendo? Que bonito que tá aqui A queda d'água Seria por aqui Tá vendo? Só que Tá seco aqui Não tem nada Mas passa água aqui sim Ó Os parques aqui Costumam ter o Bebedouro aqui E o lugar aqui Pra você lavar a mão Todos os parques Tem Isso aí Não pode faltar Então Como eu tava falando O modo Nihon Perguntou aí Como que Fica a situação Das pessoas Com relação A Carteira de habilitação Modo Nihon O conselho que eu dou pra você É Se você tem carta de habilitação No Brasil Renove essa carta E venha Aí você pode dar entrada Aí o processo de conversão Da carta brasileira Pra japonesa Nossa O preparo físico meu aqui Tá zero Já tô cansado É que é uma subidinha E aí Você vai Vai no Menkyo Center Que é um centro De exames Teórico e prático Pra Carta de motorista Você vai fazer um exame Teórico e um exame prático Um exame de vista E aí você Passando por Esses exames Você Recebe A carta japonesa Tá bom Então é um processo Muito mais prático Porque Esse exame Mesmo escrito Em muitos locais Você pode fazer em português já E o exame prático Dentro dessa Desse Menkyo Center Tem um circuito lá Você vai fazer esse circuito E pronto Você não vai fazer o exame prático De rua Né Então Treinar bastante E tem muita gente Que passa de primeira Tem gente que reprova Tem que fazer mais uma vez Mas no modo geral Ele é muito mais Fácil do que você Tentar tirar a carta do zero Aqui no Japão Né E tem muita gente Que tá dando assessoria Pra isso Se você não sabe O japonês Não dá pra você Ir diretamente Pra lá Então eles dão assessoria Então o importante É você vir Com a CNH Com prazo longo Renovado E trazer o prontuário Da sua carta Aí do Brasil Beleza? Aí geralmente Não sei hoje Mas na minha época Eu paguei 30 mil ienes Pra uma pessoa Me levar Até o centro Né E fazer todos Os procedimentos Ele te acompanha Né Então É Bem tranquilo Né Olha aqui Esse escorregador Como é comprido Olha aí Isso aqui é uma parte Né Era dividido em dois Tá vendo? Bem aqui É a divisão Depois tem uma outra parte Que vem lá de cima Até aqui Então Aí Como eu tava falando Você tem também A outra opção De tirar a carta do zero Aqui Entendeu? Pra quem não tem a carta No Brasil Né E quer arriscar tirar aqui Pode tirar do zero Mas eu recomendo Que tire a carta No Brasil primeiro E depois venha Com a carta do Brasil É a melhor coisa Que vocês vão fazer Na vida de vocês Beleza? Mas pra quem não tem Ou quem perdeu Aí A chance de renovar Do Brasil Vai vir sem a A validade Né Não vai poder tirar E fazer essa mudança Então vai ter que fazer Do zero Aí o negócio É mais complicado Hein Vai ter que fazer Uma prova De 50 questões E você vai ter que fazer Uma prática Dentro desse Mank Center Né Aprovado Você recebe Uma carta provisória Né Aí você vai ter que Tem uma outra etapa Que é Um outro Exame prático Né Esse já é feito Na rua E tem um outro exame De 100 questões Que o pessoal fala Que é meio complicado Tem várias pegadinhas Né Pra quem estudou Bastante Consegue passar Mas Tem muita gente Que reprova Bastante nessa De 100 questões Né Então já Compeca um pouco Mais Sendo que o processo É mais difícil Então Eu acho que Não vale a pena Pra quem Pode aí Se programar A melhor coisa Que faz Mesmo É se organizar E trazer Tudo certinho Aí do Brasil E fazer pelo modo Mais simples Mais rápido Né Lembrando que Tem várias Autos escolas Com Assistência Em português Né Em várias Cidades Inclusive Tem autos escolas Aí Que É Como se diz O dono É brasileiro Também Né Tem autos escolas Japonesas Com assistência E tem autos escolas Brasileiras Aí já Aqui no Japão Né Então Tudo isso aí Vai Vai depender Da situação De cada um De vocês Aí do Brasil Mas é uma Coisa assim Que É programável Né No meu ponto de vista Então dá pra vocês Aí Se programarem Direitinho E vir pra cá Tá bom Obrigado aí Pra quem Está sempre Curtindo Comentando E compartilhando Nossos vídeos Né E pra você Que se inscreveu No nosso canal Muito obrigado Aí pela confiança A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau